E eu que achei que não ia pegar a tranqueira pra ir embora, olha, estava errado, bem errado. Agora já é 15 para 16, né? Os dias estão ficando maiores, dá. Cê tá doido, amanhã cedo já peguei fila nesse contorno do campo aí, descarregar, agora de tarde pra ir embora, meu Deus do céu. Isso aqui é 10 vezes pior que São Paulo. Tem que ter paciência, não, alto passa. Não, não, alto. Do ano. Pior que se eu não lavar o caminho hoje, amanhã não vai dar de lavar, porque o Marcio quer que eu vá com ele pra praia hoje, né, noite? Ele tá mexendo na obra dele lá, ele quer que eu vá pra lá ajudar. Hoje já. Agora vamos hoje, eu até no domingo da noite. Já vi, ó, então eu vou descansar por volta de semana, domingo eu vou ir viajar morrendo. Pouco de semana que vier eu vou fazer só uma viagem. Então vamos fazer mais de um. Eu tenho que achar uma melana pra ir embora, cara. Eu quero ver se eu ia na quinta ou na sexta. Eu queria na quinta-feira, cara. E aí, segunda, terça-feira eu tô aqui. É uma pena. Se eu achar a carona na sexta-feira, aí talvez eu faça duas. Talvez, né, dependendo do horário que a carona vai passar também. Vamos ver, tudo vai dependendo da carona. Sentado aí. Aí eu queria lavar o caminho hoje, mas não vai dar. Se eu chegar lá e não tiver ninguém lavando e eu me botar pra lavar, talvez eu consiga lavar antes de ir pra praia. Aí dá boa. Tchau, obrigado. E aí, meus amigos, bora começar mais uma semana, né? E já começamos como? Com o acidente, né, certo, gente? Meu Deus. Pegou fogo na reta aí pra frente, hein? Lá no 500, lá. Aí temos uma hora parado, eu acho, no... Nossa, que sono. Fiquei uma hora parado no Manecão. Ficaram lá no bar do Manecão e fiquemos lá uma hora parado. Sentado, né? Agora temos aí de banhinha. É noite e meia. Nossa senhora. Eu tô morrendo de sono. Eu sabia que eu ia ficar assim porque, olha, uma coisa que eu odeio, que eu não gosto é de ir pra praia no final de semana e ter que subir no domingo pra ir viajar. Meu Deus do céu. Puxa. Eu fico morto, 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 morto. Aí esse final de semana nós trabalhamos ainda, né? Ó. Você tá doido. Pegou fogo na carreta aí. Tu é, mano? É onde eu digo é muita coisa, mas eu sou de espelha. Aí esse final de semana nós ir trabalhando, faz caralho, né? Aí tô morrendo. Meu Deus. Tô indo pra maripola, né? Tem que passar a maripola. Ah, olha. Vamos ver se eu consigo chegar até lá. Mas não sei não, senhor. Se vai dar boa. Se vai dar boa. Vamos ver, vamos ver. Vamos dar. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Bom dia, meus amigos. Ai, ai, ai. Tô ruim, tô ruim. Não é do ex. Tô ruim só se for da preguiça também, né? Tô é louco. Temos aí chegando no... Eu nem sei como é que é aqui. Aqui é... Tipo, tipo, eu acho, né? Sei, olha. Eu não sei se eu ia certo, não, né? Isso aí. Ontem eu parei lá no rio de água, dormindo só ali. Tava morrendo, só no pai de maria, assim, já ia. Aí... Falei lá, era um meio meio, eu acho. Falei lá despertar às 5 horas. Acho que ia sair aqui tudo antes de amanhecer. Aí os lugares perdoando, desliguei. E voltei a dormir. Minha cadeira às 7h30. Falei. Mas tá bom. Até meio-dia eu chego lá no Maracorã, certo? Pra descarregar aí, tudo certo. Não sei se é enrolado a entrega ou não. Não sei lá. Vamos descobrir a hora pra chegar lá, né? Desentrado aí. Tomara, tomara que não pegue São Paulo tudo parado lá. Com certeza não pegaram aí. Agora, né? Tomara, tomara que não peguei. O ruim do cara dormir é isso aí, ó. O cara está atrasado. O cara chega aqui na entrada de São Paulo, que tá tudo tremado, tudo parado. O cara perde duas horas puxando a fila. É pra acabar, né? Fazer o quê? Tá morrendo de sono, não. Não tinha muito o que fazer. Ou dormir, ou ia com sono e fazer uma cagada, né? Então é melhor dormir, né? Meio dormir, dormir, dormir. Essa semana é só essa viagemzinha mesmo. Tô vendo, já fui caralho da quinta-feira mesmo a casa. E eu acho que tem quinta-feira. Eu vou ver se eu consigo aflorar pra quarta. Se eu consigo aflorar pra quarta, eu tenho aí uma torna-feira. Eu acho que quarta, quinta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí, segunda, ou terça, eu não volto. É uma semaninha lá em casa. Uma casa do pai, meu bem. Não é tão lindo. A gente vai ter aniversário de semana, dia 27. Tô ficando mais velho. Tô ficando mais velho, meu Deus. Não é bom. Não tomei café. E eu acho que nem vou parar pra tomar café. Parar o ano 28 pra pegar o ponto de feira que vai já era. Tudo certo.